Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe Eu sou mãe de três meninos lindos, né? E avó de duas meninas lindas, é A minha nova neta maravilhosa, né? Que fez aí dois meses de nascida Maitê, é Uma Loyola Uma Loyola e Camargo sangue puro Gente, vambora falar da revolta Digo, Camargo, em saber que Graciele Lacerda está grávida e vai vir um menino por aí? É, meu povo, já sabe até o sexo que é o meninão que está vindo por aí ou será dois? Devido que foi inseminação artificial É! E eu vou trazer todos os detalhes pra vocês agora, depois de quase um mês longe aqui desse canal Daqui tem três semanas que eu não gravo vídeo pra cá E hoje eu estou um pouco resfriada, então não consegui atender alguns clientes que estavam marcados aqui comigo Jogo de carta e jogo de bússola, eu vou lá no canal um pouquinho Mas quero voltar pro canal, porque ai de mim se não fosse a plataforma do YouTube Que tudo começou aqui, a minha vida começou a melhorar financeiramente Aqui, nessa plataforma que pra mim é a melhor de todas, YouTube E eu bora trazer todos os detalhes pra vocês agora Diretamente de Goiás, eu, Cleo Loyola Uma ex Camargo sangue puro Mas antes, pra você que não me conhece Eu me chamo Cleo Loyola, autêntica, fortex e macumbeira E já peço pra você se inscrever no canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece ai galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando meu amor e vai lacrando Gente, pra você que quer um jogo de cartas ou um jogo de búzios Me chama ai no WhatsApp, que tá no perfil de todas as minhas plataformas digitais Me segue lá no Instagram, Cleo Loyola Sou Mãe, tá? Aquele Instagram meu do selo de celebridade Eu consegui ele na justiça, né? Peguei de volta E também tem o meu Instagram Que é o que eu também estou usando Que é Bruxa Cleo Loyola E a macumba aqui no terreiro que não para A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa Império de São Trancarro das Almas Que só cresce, gente Tamo na promoção das cartas 100 reais e o búzio 150 Atendemos o mundo inteiro por chamada de vídeo ou chamada de áudio, ok? Devido hoje que tô um pouco resfriada Então não consegui atender todos os clientes que já estavam agendados Mas se acalmem aí Que amanhã estarei de volta Ou mais tarde volto a atender, né? Porque devido aí a garganta e aquela DPM Gente, você aí me responde uma coisa Eu tô com 50 anos de idade E ainda menstruou você aí Ainda menstruou também E já fiz exames Ainda não entrei na menopausa Pois não é? Será que eu também vou ficar grávida? Não, mamãe! Cleo Loyola grávida não, diabo! Eu falei pra vocês Eu falei que eu ia conseguir Não é, mamãe? Conseguimos! Agora sim! Estou segura! Dei o golpe mesmo Qual o problema? Qual o problema? Se as outras vão golpe Por que eu não posso dar? Vejam lá A esposa do Hulk Que era a sobrinha Né? Dele e dela Da mulher dele Não deu? O golpe A mulher do safadão Que chama o diamante também Todas nós conseguimos vencer Agora vocês É que realmente Não consegue segurar Os cavalos velhos De vocês em casa E melhor de tudo O idoso De 65 anos Não é, mamãe? Eu sempre obedecia A minha mãe Sabia? Por isso que eu tenho As minhas glórias Ele com 65 E eu Com 41 41 Dizem que eu tenho 44 Mas é mentira Na realidade Não é, mamãe? Fiz 41 agora Não é, mamãe? Fala que é verdade, forra Caralho! Mamãe, eu vou tirar Essa pensão sua, tá? E agora que eu tô comandando Mais aí Da senhora vai ver O que que vai acontecer? Tá? Me responde pra você ver Me responde Me responde O que? Mamãe Mamãe falando Que o idoso Pode morrer a qualquer momento E a gente realmente vai ficar Milionária Trilionária Quadrilionária Gente, olha só Adoçamentos aqui no terreiro Impedem se eu trancar Rua das almas A partir de 100 reais Gente É, a cruz do desespero Também União de casais Amarração a partir de 500 reais Adoçamento É adoçamento Amarração é amarração, tá? Não confunde Me chama aí no WhatsApp Marca seu horário Pro jogo de carta Ou de búzios, tá bom? Que a gente faz Por chamada de vídeo É E me segue Nas demais redes sociais E vem comigo Macumbá, vem Que a sua vida Só vai melhorar Gente, o Igor Camargo Se manifesta Sobre aí Né A gravidez de Graciele Lacerda Tão esperada Que já tinha 600 anos Que ela tentava engravidar Não conseguia E agora Conseguiu engravidar É Pelas cartas Que eu tirei aí Vai vir um meninão aí Bonitão Quem sabe Vem até dois Porque geralmente Seminação vem dois Vem três Vem quatro Vem cinco Vem seis Deus me livre e guarde Um já tá bom demais Ué mamãe Um já tá bom demais Já dá pra pegar Bastante dinheiro Um já tá ótimo Deus me livre Olha só Ele com 65 anos Quando a criança Tiver com cinco anos Ele tá com 70 A criança Tiver com dez Tá com 75 Será que ele vai viver Mãe até os 75 Será que se a gente Fizer uma macumba Vem voar esse diabo Não parte logo Morre essa festa E a gente pode ficar Com todo glamour E o dinheiro Agora eu quero ver Vanessa Vanessa Sai dessa fazenda agora Sai Vanessa Dessa fazenda Dessa fazenda É minha agora Tudo é meu Vencemos mamãe Essa guerra O dia Que a amante Venceu É meu dia Glorioso Eu me gloglorei De ser amante Dizem que amante Não tem casa É meu povo E tem sim Casam Tem casa Homens ricos Pra sustentar elas Quem disse que não tem Olha Vanessa Quem deve tá Se rasgando É a linda Maravilhosa Cheia de bostocos Zilu Godóide É que deve tá rasgando Porque essa mulher Só fala no Zé Botinha Até hoje Não tira o nome Do velho da boca E o velho Realmente fez tudo Que Graciele queria Essa macumba Essa amarração Que a Graciele fez É boa As minha também É maravilhosa Me chama aí Mas e o Camargo Gente Que não conversa mais Com a Graciele Graciele que processou O Camargo Que processou Mable E o Camargo Que processou Graciele E o Camargo Que processou O filho Pra não falar do pai E virou Aquele rolo todo E você sabe O que eu acho Isso tudo Eu acho É pouco Eu acho É pouco Igor Pega essas Bolas E chacoalhei A sua Não é assim Cleloiola Pega essa bola Que vai machucar A sua Porque a trave Já abriu A trave já abriu E eu ganhei Com o gol Absoluto Igor Vai se lascar Ferrar E eu estou te avisando Vanessa Sai dessa fazenda Com o flotador de ervas Veste o feda E cão Festes Porque agora sim Eu estou na liderança Total Com o meu bebê Que é sim macho Um camargo Um camargo sangue Furo Quem poderia me deter Né mamãe Ninguém Gente é claro Que com certeza Estão chorando As mágoas Né E as lágrimas Porque o Igor Pintou e bordou Com a mãe dele Sempre teve vergonha dela Realidade do Icru É isso E ele que era amiguíssimo Da mão drasta Que era a Graciela Lacerda E ela que fez Vários fakes Atacou a Mable Atacou ele Atacou a Zilu Atacou a Vanessa E agora lidera Em todas as plataformas Com o barrigão E vai ser mamãe O dia que a amante venceu mais uma batalha Cleoloiola, até você ficou a favor de mim, né? Agora quem sabe eu te dou um cagadouro, não é verdade? Mas será que a Cleoloiola vai querer? Que diz que tá rica, tá milionária com a macua, pô, não é? Seu Tranca Rua abriu as portas pra mim E graças primeiramente a Deus, que ai de mim sei ele E o seu Tranca, eu tô muito bem financeiramente mesmo, né? Mas o Igor com certeza tá com o dedinho enfiado lá naquele lugar e querendo rasgar E vocês acham o que a Ziru tá pensando nessa hora? Da sua linda, maravilhosa, rival, Graciele Lacerda, está grávida Mamãe, me obedece, mamãe, que eu tô grávida Eu tô grávida, eu tô doente, eu tô grávida Agora o caldeirão do cabaré da família Camargo vai esquentar ainda mais